A Receita Federal lançou o Sistema Nacional de Informações Territoriais. A ferramenta vai integrar dados e imagens de satélites, tanto de imóveis urbanos quanto rurais, produzidas por instituições públicas como o INCRA e até mesmo por cartórios. Os municípios que fizerem parte do sistema terão acesso ao Cadastro Imobiliário Brasileiro. A Receita Federal pretende alcançar também os pequenos municípios, oferecendo infraestrutura para que eles possam catalogar seus imóveis no sistema. Deixa de ser uma ferramenta somente, como foi falado aqui, de cunho tributário, mas para ser uma ferramenta de utilização pública, implementação de políticas públicas muito estruturante para o nosso país. Até agora, apenas 20% das cidades brasileiras têm imagens cadastradas no novo sistema. É um desafio realmente enorme e a CNM, pela capilaridade que tem, se compromete a, de fato, levar isso a todos os municípios e engajá-los nesse propósito de trazer e tornar os seus cadastros informatizados e georreferenciados.